A China investiu bilhões de dólares em seu programa espacial administrado por militares em um esforço para alcançar os Estados Unidos e a Rússia. O gigante asiático enviou nesta terça-feira três astronautas à sua estação espacial de Tiangong. Entre eles está um astronauta civil. Até o momento, todos os astronautas chineses enviados ao espaço eram integrantes do exército. A missão Shenzhou-16 decolou às 9 horas e 31 minutos pelo horário local com destino à estação espacial. Liderando a missão está o comandante Jiang Haiping em sua quarta viagem ao espaço. Tiangong é a joia da coroa do Programa Espacial da China. O país também planeja construir uma base na Lua. A agência espacial pretende concretizar uma missão lunar tripulada até 2030. Legenda Adriana Zanotto